Uma quadrilha com cerca de 30 bandidos fortemente armados assaltou agências do Banco do Brasil nesta madrugada. Foi em Criciúma, a maior cidade do sul de Santa Catarina. Houve troca de tiros e pessoas foram fechadas. Tem bazuca, tem granada, tá movido, lá vai bom. Pode agência bancária, tomarão morreu na onda. Fura a lata na mão, deixa vir, tô pesadão, caralho. Olha o meu cordão, combino com a beca da John John, que é isso? Tô de lança na mão, já puxei, tô embrazadão. Tô de lança na mão, já puxei, tô embrazadão. Da favela para tudo com um eco do caralho. Formou o fuzil do moço cantando igual raiô. Tipo trovoada, sequência de traçantada. Foi quando o escana passou, tava e caca. O coração que tem com força, a raça de grosso calibre. Quem rizarra deve dar de roubar a guerra crescendo. Só daqui não é roubo, é onde desenvolve a estratégia. Deixa o dinheiro na rua, a moçada faz a festa. Ganha moral da população e a mídia interessa. Se sair é foda, a minha mão saiu, sem fecha, mecha. Eu vou pra pista sozinho, eu troco, tiro toda hora. É só eu e o meu meota. É só eu e o meu meota. Largo o chila nas costas, a glock na cintura. Eu troco, eu troco, eu troco, tiro toda hora. Preparado e consciente, preparado e consciente. O meu meota, sotaca remitente. O meu meota, sotaca remitente. Narcinho de bandido que todas piranhas costas. É só eu e o meu meota. É só eu e o meu meota. É só eu e o meu meota. Aí, é brinquedo não, hein? Quer dizer, é o brinquedo sim, porra. DJ, brinquedo, MPC. Melhor tá como. Bravo pra caralho. Carolento, tá maluco?